E o nosso quadro Direitos e Deveres, nós vamos agora exibir aí, nós vamos saber um pouco mais sobre a aposentadoria. Com ela, a doutora Rafaela. O pessoal tem perguntado bastante sobre várias doenças, mas mais em específico que chegam de perguntas e informações são problema nas costas, cardíaco, diabetes e hipertensão. E essas são doenças que causam, que dão, causam auxílio doença? A resposta é sim, tá? Toda e qualquer doença que, importante, toda e qualquer doença que incapacite a pessoa por mais de 15 dias, ela é passível sim de auxílio doença. O que é que precisa ter? Precisa ter o laudo médico, os exames necessários de cada doença, que cada doença tem o seu exame diferente. E o que é que precisa conter no laudo médico? A CID da doença é importante ter. O médico precisa constatar ali se ela é doença, se ela é temporária ou se é uma doença permanente. Sendo uma doença temporária, o médico precisa responder, deixar claro qual que é o tempo dessa doença, tá? Dessa, desculpa, dessa incapacidade. Se são 30 dias, 90 dias, um ano, até 24 meses, vai depender realmente do tratamento e informar ali esse período. Sim, você pode, sim, vai depender. Tudo, tudo de aposentadoria, né? No caso de doenças ou auxílios, vai depender de laudo. Mas sim, você pode. De início, provavelmente, você vai receber um auxílio doença, tá? A depender do período de restabelecimento, fisioterapia e tal. Porém, se você não ficar 100% curado, mas mesmo assim conseguir trabalhar na sua função ou que seja em outra função, você também tem direito, poderá ter direito a um instituto que chama Auxílio Acidente, que você pode trabalhar e receber o auxílio, tá? O auxílio, ele não vai ser do valor integral do seu aposentadoria, porque vai ser um complemento. Mas, diferente do auxílio doença, o auxílio acidente, você pode receber o auxílio e trabalhar. Então, provavelmente, você receberá um auxílio, se conseguir voltar a trabalhar o auxílio doença, se conseguir voltar a trabalhar o auxílio acidente, se não conseguir voltar a trabalhar mais a aposentadoria. Ah, sim, esse vídeo é bem polêmico mesmo. Então, o que é que eu preciso para ir numa perícia médica? Primeiro, você tem que levar o seu documento de identidade, né? Você tem que saber o horário do seu agendamento, você não vai chegar lá simplesmente no INSS e quer fazer uma perícia. Não, é necessário fazer um agendamento com data e hora marcados. Você precisa levar os laudos, que tem que ter aqueles requisitos que eu falei anteriormente. E é importante levar algum exame. E, de preferência, também levar o atestado médico ali, se no laudo não tiver, quanto tempo você deverá ficar afastado. Falar sempre a verdade, tá? Quanto ao banho, não tem nada a ver. É importante mesmo a gente ir cheiroso, ir bem cuidado, higiene bem feita. Mas, quanto ao banho e a perícia, não tem nada a ver não, tá?